Samuel, eu quero te falar uma coisa antes da Paola chegar. Ok, pode falar. Eu sei que você namora a minha melhor amiga, mas eu estou apaixonada por você. Mas por favor não conta pra ela. Pra falar a verdade, já tem um tempo que queria ficar com você, porque você é muito mais bonita que a Paola. Mas como a Paola pediu pra namorar comigo antes de você, eu tive que aceitar namorar com ela. O que você acha da gente namorar escondido, ou você terminar com ela? Prefiro terminar com ela. Já tem um tempinho que eu tava querendo me separar dela. Nossa, você é muito fofo. Vai terminar com ela só pra ficar comigo. Te amo. Também te amo, amor. Oxi, quem é esse cara que está junto com a Paola? Oi, amor. Oi, amiga. Oi. Esse é meu amigo de infância. O nome dele é Pedro. Oi, gente. Prazer em conhecer vocês. Prazer. Amor, preciso conversar com você no privado. Ok. O que foi amor? Pode falar. Paola, eu sei que você gosta muito de mim, e eu também gosto de você, mas eu quero terminar nosso namoro. Como assim? Terminar? Por que você tá falando essas coisas? Eu estou gostando da Bianca. Eu já gostava dela faz tempo, mas agora estou oficialmente com ela. Aceita que dói menos, queridinha. Bianca, você acha que vou me abalar por ter roubado meu antigo namorado? Sua bobinha, pode ficar com os restos que eu deixei. Nunca fui sua amiga, só me aproximei de você por causa do seu namorado e porque você tem bastante robux. Nossa, sua cobra venenosa. Além de talarica, você é interesseira. Some vocês dois da minha frente e nunca mais chegam perto de mim nem do Pedro. Por mim, tanto faz. Vamos, amor? Vamos. Amiga, você tá bem? Eu estou bem, um pouco chateada, mas como diz minha mãe, melhor sozinha do que mal acompanhada. Você nunca vai estar sozinha, até porque você tem eu. Obrigada, Pedro. Você é muito querido. Mas eu preciso sair daqui, porque se eu ficar mais aqui, vou só ficar lembrando daqueles falsos. Ok. Então vamos. Eu pago um sorvete pra você. Ok. Vamos. No outro dia. Poxa, desde criança eu gosto da Paola. Mas quando eu vou me declarar ou dizer o que eu sinto, ela já está conversando com outro cara. Mas dessa vez, preciso dizer que gosto dela. Nossa, parece que cada dia ela fica mais gata. Oi, amigo. Oi, amiga. Você tá bem? Estou bem melhor. Bora entrar em um grupo. Quero fazer novas amizades e esquecer aqueles dois falsos. Bora. Oi, gente. Podemos ficar nesse grupo com vocês? Pode. Vamos nos apresentar. Vamos. Então eu começo. Meu nome é Beatriz, tenho 16 anos, e essa sou eu. Agora eu. Meu nome é Felipe, tenho 17 anos, e esse sou eu. Minha vez. Meu nome é Larissa, tenho 15 anos, e essa sou eu. Agora eu. Meu nome é Paola, tenho 16, e essa sou eu. Minha vez. Meu nome é Pedro, tenho 17, e esse sou eu. Ai, gente. Eu sei que vocês são novos no grupo, mas ficaram sabendo da maior fofoca que teve. Uma tal de Bianca roubou um namorado da própria amiga. Eu sei muito bem, até porque eu era essa amiga da Bianca. Nossa, desculpa. Não sabia que era você. Tanto faz. Mas vamos sair desse grupo, Pedro. Não quero ficar perto de gente que fica fofocando da vida dos outros. Ok, vamos. Poxa, amigo. Acho que nunca vou achar alguém que me ame de verdade. Paola, na verdade, antes de ir naquele grupo, eu estava querendo falar o que eu realmente sinto por você. É sério? Eu gosto de você desde que a gente era mais novo, mas agora quero mais que uma amizade. Para falar a verdade, eu também gosto muito de você, e eu quero ser sua namorada. Amor, quero ir em um encontro com você. Qual lugar você prefere? Eu gosto de pizza, e depois a gente pode assistir um filme. Ótima ideia, amor. Então, vamos? Vamos. Não estou acreditando que a Paola já está com outro namorado e feliz. Mas a alegria dela vai durar pouco. Vou conseguir o namorado dela pra mim. Pelo que eu escutei, eles vão para o shopping, então é pra lá que eu vou. Amor, preciso ir no banheiro. Mas já já eu volto, ok? Ok, amor. Vou esperar aqui. Oi, gato. O que está fazendo aqui sozinho? Vou te fazer companhia. Sai de perto de mim, sua mocréia. Eu já tenho uma namorada perfeita, e que eu amo muito. Jamais trocaria ela por uma qualquer como você. Mas você é muito gato pra... Já falei pra você sair de perto de mim e do meu namorado. E agora você vai ter uma lição por ser tão talarica. É o poder. Aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno. Tão ingênuos. Se a cara puxa, se ralo mesmo e eu cobro quem me der. E agora some da minha frente, senão você vai ver o que é bom pra tosse. Nossa, amei a voadora amor capa-capa. Ela recebeu o que merecia. Então, vamos ir assistir nosso filme? Vamos. Tchau. Tchau. Tchau.